olá meus amores e hoje de volta com o resultado da aplicação do ene para vocês e hoje com bem mais calma para poder mostrar a vocês bom estava já dois meses sem aplicar ene porque eu quis dar uma parada como falei no próximo vídeo quis dar uma parada rapidinho é muitas meninas botaram nos comentários que não sabiam que eu estava fazendo a transição capilar não foi bem assim gente uma transição mas eu quis parar um pouco mais com a química tá e a decisão que eu tive foi essa de dar um tempo no ene tá e depois voltar mas aí aconteceu é eu preciso estar com o meu cabelo bem arrumado por causa do meu trabalho então eu não tava mais aguentando ficar usando creme porque tinha que o cabelo ficar úmido aquele negócio pegajoso e eu tava gastando demais comprando creme de pentear poder colocar no cabelo eu resolvi voltar com o ene tá eu não aguentei ficar sem o enegão eu não aguentei ver minha raiz é inchada a raiz bem inchada cacheada e o cabelo o comprimento liso e isso está me fazendo mal porque além de ter que pranchar eu tinha que puxar bem na prancha porque senão ia dar certo e eu voltei usando o extra forte tá do ene língua e o resultado pra vocês é esse aqui o cabelo eu pranchei a fim que eu terminei de aplicar o ene eu e eu sequei o cabelo secador e pranchei e quando foi ontem eu lá ontem não é ontem de manhã é no sábado no caso eu cheguei de meu cabelo hidratei e fiz uma touca aquela que eu faço com ele molhado que eu faço é que tem um vídeo pra você ai como pra achar o cabelo sem a chapinha tá então eu fiz lavei e o cabelo está assim desse jeito tem uma semana que eu apliquei o ene o cabelo tá assim ó ela foi fazer esse vídeo no dia seguinte mas não deu tempo por causa do meu trabalho mas eu vou mostrar a vocês como é que tá eu vou chegar mais um pouquinho pra frente porque eu tô sentada na cama tá e assim a raiz está assim já diminuiu bastante como ela tava aqui a frente não tá tão cacheada assim como ela tava mas tá um pouco rebelde tá eu vou mostrar atrás o meu cucurucu não analisou na primeira aplicação mas eu vou tentar mostrar atrás pra vocês vou tentar mostrar e enfriou e o meio ele está assim olha que dê pra ver tá abaixou bastante abaixou eu sei que não ia abaixar na primeira aplicação mas abaixou bastante é pintou um pouco minha raiz tá um pouco vermelha ainda mas com a sensação que eu queria que aconteceu alisou tá vendo eu apliquei só na raiz não puxei pras pontas tá e meu cabelo depois que eu apliquei foi que eu vi que ele já tá já no comprimento que ele era antes antes de eu cortar então eu tô muito feliz com o meu bebê Lu e com essa volta com o meu negão não dava ficar eu tentei minha o meu brinco acabou de cair como sempre tentei eu tentei ficar mais de dois meses sem o meu pretinho e não consegui ficar sem o meu pretinho tá meninas então eu tô de volta é as meninas ficaram ali eu não sabia que você estava fazendo transição capilar não é foi bem uma transição eu não pensei em parar com o inês de vez em parar com a química nada disso eu só queria dar um tempo porque o meu cabelo estava caindo por outros motivos tá a queda do meu cabelo foi estresse por causa do trabalho não foi nada a ver com química e também porque eu tava sentindo por estar cuidando dele como eu cuidava antes com bastante hidratação e tudo eu fazia hidratação uma vez na semana quando eu lavava o cabelo eu fazia aquela rápida no banheiro tá meninas porque realmente eu estou sem tempo sem tempo como é feriado hoje eu resolvi gravar pra vocês alguns vídeos falar com vocês um pouquinho de algumas coisas que eu tô fazendo e fazer o resultado do inês tá esse aqui da semana eu acho que eu vou dar de novo acho não eu vou dar de novo só na raiz e vou ficar dando o inês no cabelo a cada 15 dias eu não tenho necessidade nenhuma tá fazendo duas vezes na semana e não duas vezes na semana porque o meu cabelo agora só é paralisar a raiz porque o meu cabelo tá liso então eu vou ficar aplicando a cada 15 dias o inês na raiz certo meninas com isso aí o vídeo vem rapidinho tá e permita perguntar Lili você não tá gravando muito vídeo Lili cadê as vinhetas do seu vídeo gente eu tô sem o editor de vídeo é eu tenho que mandar meu colega pra vir formatar o PC e pra isso eu tenho que tirar alguns vídeos que estão no no PC eu vou ver se eu faço isso urgente essa semana porque só eu que sei qual é o editor de vídeo que eu uso eu tentei botar o o moviemake novamente mas ele está travando muito fora que eu não suporto ele e ele a minha câmera eu não consigo editar nele aí eu tenho que fazer o que? eu tenho que converter o vídeo da câmera pra conseguir editar nele mas quando eu mando pro YouTube ele sai pequeno então eu não tô usando o moviemake também não quero usar porque tá travando muito o que eu uso eu não tô conseguindo não é instalar ele instala mas quando eu vou editar ele dá erro então realmente você tem que ser formatado eu fiz alguns vídeos meus que eu não sei na vinheta vídeo de maquiagem não tem como eu gravar eu vou tentar gravar alguma maquiagem pra vocês no dia que eu vou que eu for pro evento eu vou tentar gravar não se arrume comigo mas eu vou ter que levar esse vídeo direto né eu já vou vir pronta com a roupa já que eu vou usar e pra poder gravar pra vocês a maquiagem que eu vou usar os acessórios tudo certinho tá meninas é isso aí se eu não estou vendo mais um vídeo um beijo e um cheiro e eu estava com saudade de vocês bye bye